Glória ao Espírito Santo e Santo Senhor Que bom que você veio uma noite de semeadura, uma terça-feira, um culto de oração Tudo que nós semeamos nós vamos colher, então a semeadura é uma lei muito importante Você pode ver todo momento, todo minuto, toda hora, todos os dias nós estamos semeando E você já sabia que a semeadura, o plantio, ele é livre, você planta se você quiser Se você quiser plantar o bem, você pode plantar Se você quiser plantar o mal, você pode plantar, você é livre Agora tenha uma consciência que a colheita é obrigatória Ou bem ou mal você vai colher Porque a palavra de Deus diz, tudo que o homem semea ele vai colher Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos hoje num culto de semeadura, amém? Se você sabe que se você semeamento, você vai colher o quê? Tem que estar Agora, se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito Você saiu de casa para romper o inferno Por isso, esclarece o coração para Deus agora Neste movimento, esqueça tudo que ficou lá fora Agora é o momento de você abrir o coração para esse Deus Cuidadoso, zeloso Esse Deus que lhe tem um cuidado pela nossa vida Olha o que lhe diz Olha o que lhe diz Olha o que lhe diz Para Josué, no capítulo 1, verso 9 Só preste atenção Não estou mandando eu Esforça-te E tem bom ânimo Não temas Nem te esplante Porque o Senhor, teu Deus É contigo Por onde quer que andares Aonde você colocar a frente do teu espérito O Espírito do Senhor segue o teu espaço Diga a mim Aonde você estiver Ele está ali compromissado com você 24 horas Te guardando Te protegendo Te livrando Então, há uma aliança que ele fez conosco Por isso, esse momento é momento de adoração Adora Você veio aqui Ele quer ser adorado Adora Adora Esqueça tudo Que os teus pensamentos fiquem sintonizados em Deus Que o teu coração, tua visão fique sintonizado nele Por isso, coloca a mão no teu coração Papai O nosso coração é a sede da vontade Tudo que temos vontade Parte do coração É a sede das decisões também, meu Pai Tudo que nós decidimos Parte do coração Por isso, Senhor Guarda o nosso coração A tua palavra diz O próprio sábio Salomão Falou lá em Provérbio 4, 23 Sobretudo, guarda o teu coração Porque daí Procede a saída da vida Senhor Essa noite Nos ajuda Cuidar do nosso coração Meu Deus Que o nosso coração agora Esteja puro e reto Assim como Davi No Salmo 51 Pediu que o Senhor desse um coração puro e reto Que o teu Espírito não se afastasse dele, meu Pai Assim seja conosco essa noite É a noite de semeadura Onde vamos semear no Senhor Para colher, meu Deus, no Senhor Bem, meu Deus, nos abençoar Grandemente Em nome de Jesus Você pode aplaudir, Rafaela Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus É uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor Que nesse momento você feche os seus olhos E se sinta à vontade na casa do Senhor Porque nós estamos na presença de um Deus Que ouve o nosso clamor E ouve a nossa oração E sonda o nosso coração Que você dê a Ele o seu melhor louvor A sua melhor adoração Talvez hoje, neste momento Está sendo a sua única oportunidade De render algo ao Senhor Então que você não se segure Que você não se contenha Em adorar aquele Que é digno de ser adorado Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Diga comigo Senhor, minha oração Se tua nossa equidão Se tomou um deserto E a tua minha adoração E a tua minha adoração Já não passa de canções De palavras repetidas Diga, Senhor Diga, Senhor Senhor, minha oração Se tornou um séquidão Se tornou um deserto E a tua minha adoração E até a minha adoração Já não passa de canções De palavras repetidas E a tua minha adoração Abre o céu Senhor E vençoe-nos, Deus E deixe a chuva descer Porque eu estou aqui A terra seca está aqui Deixe-me molhar o seu coração A terra seca sou eu Te amo o céu, Senhor Abre o céu, Senhor Nós estamos aqui E deixe a chuva crescer Que a terra seca, a terra seca está aqui Sim, sou eu A terra seca sou eu Deixe a água descer Deixe a água descer Deixe a chuva morrer Deixe a cara, deixe a cara Deixe a terra seca Deixe a terra seca Deixe a terra seca Deixe a água descer Deixe a chuva morrer Deixe a cara, deixe a cara Deixe a cara, deixe a cara Deixe a terra seca Deixe a cara, deixa a cara Deixe a cara, deixe a cara Deixe a cara Deixe a chuva descer Deixe a chuva molhar Deixe a cara, deixe a cara Essa terra seca Venha sobre o nosso nome Deixe a água descer Deixe a chuva molhar Deixe a cara, deixe a cara Essa terra seca Corpo do Senhor, Deus do céu e graça Amém 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 Que nós venhamos a passar em Deus Na nossa escalação De nome De nome de Deus Diga, corre, Senhor Corre Com tuas Com tuas Com tuas Senhor 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 E se o novo ano e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem E eu descansarei, pois sei Que é Deus e se o novo ano e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem E eu descansarei, pois sei que és Deus Sinto o meu Deus e a minha alma E a minha alma está Segura em ti Sabes bem, sabes bem Que é Cristo firme, que é Cristo firme Estou Estou Se o provado há se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem E eu descansarei, pois sei que é Deus e se o novo ano e o mar se erguendo vem E sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Eu descansarei, pois sei que é Deus e se o novo ano e o mar se erguendo vem Eu descansarei, pois sei que é Deus e se o novo ano e o mar se erguendo vem Eu descansarei, pois sei que é Deus e se o novo ano e o mar se erguendo vem Você que pode dobrar o teu joelho por alguns minutos Porque fomos aqui Cramai pelo Senhor Amém? Crama pela tua família Crama Pela igreja do Senhor na face da terra Crama Crama Pela cidade Aonde nós fomos amparados Pai, eu queremos colocar Guarapuava na tua presença, meu Pai Guarapuava é do Senhor, meu Dessa cidade é do Senhor Meu Deus, no nome de Jesus Essa cidade não é do prefeito Não é dos tais poderes Do legislativo, do executivo Do judiciário, não, meu Pai Essa cidade é do Senhor Os seus olhos estão nos quatro cantos, meu Deus Dessa cidade Abençoa, meu Deus Aonde tem uma família nessa cidade Meu Deus, abençoa A família é vendida, meu Deus Na face da terra Meu Deus, a família está passando por um momento difícil Meu Deus, quantas famílias perderam o seu ente querido, meu Deus Quantas famílias estão enlutadas, meu Deus Por causa dessa sentença de morte Esse é o anjo da morte que está nos quatro cantos da terra Pai, vai Pai, no nome de Jesus Que é esse espírito de morte Vai embora, meu Deus Vai embora Chega, meu Deus Chega de norte, meu Pai É tão doído, meu Deus Ver famílias Perdendo, meu Deus querido Senhor O seu ente querido, papai Vem, meu Deus Faz uma obra na família, meu Deus Salva a família Família, meu Deus É algo tão importante, meu Deus É a base, Senhor A família é o berço que gera Quando, meu Deus Bem cuidado, gera frutos Preciosos, meu Deus A família é a base do alicerce Uma família fundamentada, meu Deus Na palavra Senhor Fundamentada, meu Deus Na rocha que é a Cristo Essa família é abençoada, meu Deus Que teu espírito entre em cada lar, meu Deus Que teu reino entre com amor, alegria, esperança Que esse lar tenha esperança, meu Deus Que esse lar, meu Deus, Senhor Seja abençoado por ti Arranca, meu Deus Arranca todo espírito de desunião De discórdia De desobediência De angústia, meu Deus Pai, que é uma lúmula Arranca Toda depressão Toda doença Toda enfermidade Sai enorme, Senhor A enfermidade é um espírito, meu Pai Que tem que ser banido Saiu o sintoma Saiu a enfermidade, meu Deus No nome de Jesus Esse lar é do Senhor, meu Deus No nome de Jesus Vem o Espírito de Deus Vem em cada lar Em cada lar, meu Deus Acorda Vizenda, meu Deus O Teus filhos, meu Deus Estão aqui representando a sua família Abençoa, meu Deus Não deixa morrer, meu Deus Sem salvação Pai, se tem alguns Andando de passo largo Indo De passo largo para o inferno Tira, meu Deus Tira Que haja salvação nessa vida, meu Deus Que haja, meu Deus Senhor O Teu Espírito na vida Desses familiares, meu Deus Abençoadamente Também queremos colocar, meu Deus Cada igreja na face da terra A igreja passou por um momento difícil Nessa pandemia Meu Deus Senhor Abençoa Aonde estiver, meu Deus Uma vibresia Aonde estiver uma igreja, meu Deus Aonde tem comunhão um para o outro, meu Deus Pai Livra a igreja de tudo mal Livra deste mundo tenebroso, meu Deus Livra desta maldade Neste mundo, meu Deus Em nome de Jesus Abençoa, meu Deus É o melhor lugar, meu Deus É o melhor lugar dessa terra É a casa do Senhor Como disse o salmista Davi No salmo 84 Até os sandurinhos, pássaros Fizeram ninho na sua casa, meu Deus Ah, ele sentiu saudade da tua casa Que naquela época não poderia entrar Porque, meu Deus Era só o sumo sacerdote Aqueles que viriam na sua casa, meu Deus Deveriam vir com um convite e ficar No lado, no átrio exterior Do lado de fora, pássaros Eles tinham saudade, meu Deus De estar na tua casa Saudade de entrar na tua casa Hoje, meu Deus O véu se rasgou Meu Deus Através de Jesus Hoje não podemos ter liberdade De estar na tua casa É o melhor solo, meu Deus Cheio do teu poder Aqui está dentro desse Dentro da tua casa, meu Deus As quatro bênçãos do Senhor Quando chegamos aqui Os teus olhos já estão Em direção à nossa vida Oh, Deus Estão prontos Estão prontos Para ouvir o nosso amor Meu Deus As nossas orações E diz também Que o teu coração Está pronto Para nos receber Meu Pai E aguarda bem Nisso, meu Deus Que o teu nome É poderoso Na face da terra É poderoso Dentro da tua casa Jeová Shalom Oh, Deus Que nos trouxe paz Jeová direi Oh, Deus Na provisão Jeová Rafa O Deus Que cura Jeová É o Shalom Todo-Poderoso Como é abençoado O teu nome Meu Pai Por isso abençoa Meu Deus Nós podemos fazer Meu Deus Orações na rua Em casa Em qualquer recinto Meu Deus Em qualquer lugar Mas o melhor lugar É orar na tua casa Assim como foi Ana A mãe de Samuel Meu Deus Nós tivemos Meu Deus Senhor Um juiz Da corte real Que foi Samuel Meu Deus E ela procurou A tua casa Meu Deus E ali Meu Deus Ela fez um rótulo Ali ela dobrou O joelho E ali ela fez Um gramô Meu Deus E o Senhor Abriu a sua madre E deu Samuel A ela Meu Deus Meu Deus A tamanha é A prosperidade De Ana Meu Deus Que no capítulo Dois Primeiro Samuel O versículo Vinte e um Meu Deus Diz que o Senhor Deu mais três Homens E mais duas meninas Meu Deus Foram quatro homens E duas mulheres Na vida de Ana Meu Deus Tamanha a prosperidade Meu Deus Que ela Venha encontrar Dentro da sua casa Tem poder Na tua casa Meu Deus Tem poder E por isso Meu Deus Que teu poder Manifesto Seja agora Com teus filhos Que estão aqui Meu Deus Pai Teus filhos Estão aqui De joelhos dobrados Ah Meu Deus Aqueles que estão Em casa Através da live Meu Deus Seja abençoado Também Aqueles que vão Vim depois Meu Pai Também Seja abençoado Queremos agradecer Meu Deus Por esse momento Tão oportuno Um momento Precioso Meu Deus De estar aqui Com o joelho dobrado Meu Deus Muitos não tiveram Força Para estar aqui Mas teu povo Estão aqui Senhor O Senhor Conduziu O teu Espírito Conduziu Até este lugar Estou sendo Muito abençoado Em nome de Jesus Nós te agradecemos É para tua honra Tua glória Amém Pode se colocar De pé Você que está em casa Você foi muito Abençoado Por Deus Amém Você que está aqui Você foi muito Abençoado Por Deus Continua Nesse mesmo Espírito Continua Sintonizado Não deixe Nada Te desviar A tua mente Desviar Da presença Do Senhor Nesse momento Agora você vai Remover uma palavra Que vai abençoar Sua vida Glória Prepara teu coração Prepara Para receber A palavra do Senhor E é a palavra do Senhor Que nos faz estar de pé Glória A palavra do Senhor Que nos sustenta Que nos identifica Que nos traz Esta vida Abundante Diante Do Senhor Nosso Deus Amém Eu quero que você Aprova A pastora Na miss Aprova a Deus Aleluia Ela será O canal de bênção Ela será O instrumento De Deus Para a nossa vida São nós Prepara Teu coração Deus te abençoe Que use Poderosamente Ela é linda Ela é linda Onde tem Uma grande mulher Que tem um grande homem Diga Onde tem um grande homem Amém Amém Que Deus seja louvado Amém Boa noite Amém Graças a Deus Graças a Deus A vocês que estão lá Amém Amém Graças a Deus Quero que você dê um joinha Para o teu irmão Como nós sempre fazemos Nós estamos bem Cumprimento Vou passar uma alta na mão Aqui Graças a Deus Aleluia Você está feliz Você está feliz De estar na casa Do Senhor Estamos felizes Estamos na casa Do Eterno É Momento maravilhoso Então vamos A palavra Eu quero que você Anda no livro De Mateus Capítulo 15 Bovado seja O nome santo Do Senhor Deus Capítulo 15 Versículo 21 E juntamente Estarei trabalhando O livro de Marcos Capítulo 7 Versículo 24 Ao 30 Que estará Complementando A palavra De hoje Amém Encontraram Igreja preciosa Mateus Capítulo 15 Versículo 21 Diz assim Partindo Jesus Dali Retirou-se Para os lados De Tiro E se dom Eis que uma mulher Cananeia Que viera Daquelas regiões Clamava Senhor Filho de Davi Tem compaixão De mim Fala Tem compaixão De mim Tem compaixão De mim Minha filha Está horrivelmente Endemoniada Ele porém Não lhe respondeu Ele porém Não lhe respondeu A palavra E os seus discípulos Aproximando Se rogaram Despede-a Pois vem Clamando Atrás De nós Amém Quero que você Repita O Senhor Sabe Profundamente Na minha Amém Feche seus olhos Vamos agradecer Senhor Obrigado Por essa palavra Obrigado Pela sua presença Poderosa Nessa casa Eu sei que Pela presença Do teu Espírito Santo Tem anjos Nesse lugar A sua mão Poderosa Está sobre Essa casa E há um zelo Profundo Pela tua Palavra E também Pela adoração E um zelo Do Senhor Para com Essa casa Para com a tua Membresia Essa palavra Não vai voltar Vazia Senhor Ela vai trabalhar Porque ela vem Do teu coração Eu creio nisso Eu acredito nisso Porque a sua palavra Está acima De si mesmo E o Senhor Vela pelo cumprimento Que todo roubador Da palavra Seja repreendido Agora No nome de Jesus Que a paz O Senhor Reine Nesse lugar Que a sua palavra Pela Espírito Santo Venha ser Cravada Nos nossos corações E que através dela Venhamos crescer Na classe No conhecimento Até que cheguemos A estatura De varão perfeito Muito obrigado Senhor Abençoar os teus filhos E os que estão na live Em nome de Jesus Amém Acertados Irmãos Graças a Deus Aleluias Talvez você não crie Inteiramente Talvez você não crie Aprofundamente Mas você tem Deus Nós temos um Deus real Nós temos um Deus Que tudo vê Nós temos um Deus Que nos conhece Nós temos um Deus Que nos criou Perishif Na primeira parte Do Antigo Testamento Gênesis Diz que Deus criou Então não fui eu Que criei você Foi alguém Todo poderoso Que criou você Para a glória Do nome Ele não é qualquer pessoa Ele não é qualquer um Antes de começar Essa palavra Eu preciso passar Para vocês Uma experiência Muito grande Que eu tive Nessa manhã Nessa madrugada Pastor Para que vocês Sabe Eu já tomou A primeira dose Né Graças a Deus E eu me preocupei Porque eu sou humana Né Todos nós Somos humanos Todos nós Temos imitações Todos nós Temos sonhos Todos nós Na criação Fomos feitos Para um propósito Definido Todos nós Temos emoções E eu E eu Coloquei E falei E falei Com o Senhor Senhor Eu estou Profundamente Preocupada Porque São vacinas Que estão Experimentos Vacinas Que foram Estudos Mas elas Estão aí E eu estou Zelosa Pela vida Do meu esposo E falei Com o Senhor Foi De tarde Tarde De ontem Tarde Tarde De tarde E aí Passou-se o tempo A noite E cinco horas Na madrugada Eu acordei E fui Banhar e voltei E o sono Passou Cinco horas Na beira Da minha cama Sentei Perdi o sono E literalmente O Senhor Falou pra mim Você queria Falar comigo? Eu falei Pra minha filha Hoje Pro esposo Eu tenho Eu falei O Senhor Falando comigo Você queria Falar comigo Eu falei O nosso Deus Está tão perto O nosso Senhor Está tão atento Nós não temos Dimensão Do Deus Que nós temos De tão atento Tão perto De tão conhecedor De um Senhor É para nós Um profundo Sentimento De alegria E deve Repousar em nós Mas ao mesmo Tempo Chega a ser Estarecedor O quanto Deus Cuida O quanto O Senhor É real É real Então Quando Nós nos Movemos Diante da Presença De Deus Esquecemos Que Ele Sabe Do nosso Enteiro Esquecemos Irmãos Que Ele Sabe O número De neurônios Que estão No nosso Céu Esquecemos Esquecemos Muitas Vezes Que Ele Sabe Do que Pensamos Do nosso Lula Nós Esquecemos Que Ele Sabe Das promessas Que Ele Tem Para a Nossa Vida Nos Esquecemos Das limitações Das batalhas Que nós Travamos Dia a dia Mas a Alegria É saber Que nosso Deus O maior Desejo Dele É que a Paternidade Dele Seja Implantada Dentro Do ser Ao ponto De Nós nos Passarmos Depararmos Com tantas Situações Até olharmos Para o nosso Interior E dizer Nós Temos Alguém Por nós Nesta Terra Jesus Ele Rompeu Fronteiras Jesus Ele Saiu Do Território De Israel E Foi Para Sidon E Tiro Os Judeus Não Faziam Isso Só se Fosse De Extrema Necessidade Porque Um Lado Ao Mar Pro Outro Lado As Fronteiras Países Povos Que Na Época Eram Enimigos Do Povo De Israel E Não Só Enimigos Do Povo De Israel Mas Povos Que Tinham Práticas Que A Palavra Do Senhor Condena Até Hoje Essa Mulher Era Uma Mulher Siro Finícia Grega De Descendência Cananeia E Os Povos Que Habitavam Os Povos Que Faziam Parte Desse Grupo Cananeu Cananeu As Práticas Perdão Desses Povos Cananeu Ferezeu Jebuzeu Eteu Povos Que O Senhor Falou Para Destruição Por Causa Das Práticas Uma Das Práticas Dos Cananeus Era Sacrificar Os Filhos Vivos Para Deus Moloque Até Hoje Se Sacrificam Crianças Vivas Por Exemplo Pó De Pemba O que Que é Pó De Pemba Pó De Pemba É Pega Uma Criança Pequena Queima Essa Criança Viva E O pó É Jogado Na Parede Nas Construções Para Que Se Prospere Para As Pessoas Que Não Têm Conhecimento Do Amor De Cristo Para Elas São Práticas Normais Mas O Senhor Já Contenava Isso Porém Queridos O Senhor Jesus Foi A Nela O Senhor Jesus Atravessou As Fronteiras Um Homem Judeu Que Roupe As Barreiras E Os Princípios Entre aspas Religiosos Dos Judeus E Vai Em Relação A Essa Cidade Quando Ele Chega Lá Ele Vai Para Uma Casa Como Está No Livre De Marcos E Ele Quer Ficar Quieto Fica Lá Com Os discípulos Mas Ele Ouve Uma Mulher Gritando Irmãos Para Os Religiosos Mulheres Não Tinha Valor Nenhum Porque Para Eles Os Judeus A Mulher Foi A Consequência Pelo Fato Do Pecado Ter Entrado Porque Ela Comeu Fruto Né O Fruto Da Vida O Conhecimento Do Bem e do Mal Verdadeiramente Mas Adão Que Era Responsável Pelo Seu Lá Podia Ter Dito Não O Problema Para Aqui Nós Vamos Resolver E Quantos Problemas Na Área Sistêmica Né Vocês Sabem Estou me Formando Na Psicologia Os Problemas Começam No As Estruturas São Afetadas Só No Lá E Ela Chega E Começa A A Clamar Então Para o Judeo não tinha valor Nenhum Muito menos esses povos Porque para eles esses povos eram chamados de cães e porcos Por causa das práticas E outra coisa Esses povos se rejeitavam Eles rejeitavam a divindade de Deus Eles rejeitavam os princípios bíblicos E o desejo deles era exterminar o povo de Israel Que era representante legal de Deus na terra Para pregoar as boas novas Ali a palavra Cristo E aí o Senhor Jesus dentro daquela casa dos discípulos Ensinou, tira Chega uma mulher gritando Uma mulher clamando Socorro, porque a sua filha estava mal A sua filha estava enferma A sua filha estava endemoniada E ela vai em direção E os discípulos, a primeira fala dos discípulos para o Senhor O Senhor diz, pede esta mulher Primeiro, ela é mulher Segundo, é como um cão E terceiro, ela é de um povo que tem práticas diabólicas Mas irmãos, vou contar uma coisa para vocês Nós aceitamos ao Jesus Que não é religião, diga a glória de Deus Nós aceitamos ao Jesus Que é poderoso Nós aceitamos ao Jesus Que é a própria essência do amor Ela chega desesperada A primeira coisa que o Senhor Jesus faz É ficar em silêncio Interessante Eu fiquei pensando no Senhor O Senhor não respondeu nada para aquela mulher Ela chegou desesperada E quantos vem na casa do Senhor desesperados Por causa da vida financeira Problemas sentimentais Problemas familiares Problemas no corpo Esses são os problemas E quando vem a busca do Senhor Apresenta-se diante do Senhor Buscando para que venha a ser saciado O seu problema Recebe de resposta a primeira Um silêncio E eu falei Mas um silêncio Sabe por quê? Porque o Senhor não se desespera Diga aleluia Ele não é como nós Que nos desesperamos E no desespero Muitos de nós Têm N reações Tem pessoas que quando estão em desespero Brigam Tem pessoas que quando estão em desespero Falam, falam, falam São gatilhos Tem pessoas que no desespero Peguem a fome Tem pessoas que no desespero Fazem loucura Peguem a sanidade Mas o Senhor Jesus não é como o homem Ele é um Deus íntegro inteiro Ele sabe lidar com todas as situações Ele sabe lidar com cada um Então ele não reagiu como ela esperava Ele não reagiu como ela esperava E muitas vezes nós não entendemos As reações do nosso Senhor Por que Ele não fala? Por que o Senhor não me responde? Por que? Se eu falo Eu estou ouvindo Senhor por favor Não está vendo o meu desespero? Não está vendo a minha angústia? Me dá uma resposta? Me dá uma solução? Não, o nosso Deus Ele não é um mágico O nosso Deus Não é um objeto de manipulação do ser humano Irmãos, o nosso Senhor Jesus Ele é filho do Altíssimo Ele é Deus absoluto Ele é soberano E Ele sabe muito bem Como trabalhar em cada um de nós Porque nós somos obra das mãos dEle Ele precisava acalmar aquela mulher Ele precisava aquietar e crescer Ele precisava, queridos Dar àquela mulher condições Para que ela pudesse Se ouvir A voz do Senhor Para que ela pudesse Entender O que estava acontecendo Naquele lugar Os discípulos Sem visão nenhuma Sem amor nenhum Sem discernimento nenhum Falaram Disse para essa mulher Ela não tem nada a ver com o nosso povo Só faltaram perguntar Não sei nem por que nós iamos para esse território Irmãos O Senhor Jesus Está profundamente interessado em você Diga glória a Deus E não é só uma partícula Não é só uma área da tua vida Profundamente interessado Se tem alguém nesse lugar Que é interessado por você Que te ama profundamente Se chama Jesus Cristo De Nazaré É É Ainda mais nos momentos Que nós temos vivido Onde temos É contemplado Uma baixa Uma baixa valorização Do ser humano O desinteresse Pelo próximo Vemos situações Aí amados De pessoas Passando Em situações Dentro do seu lar Dentro do trabalho Pessoas passando fome A desumanidade Tomando conta Desse mundo E se apresenta Na terra Um homem que ama Verdadeiramente Um homem que entregou Sua vida Um homem que quer ver A história sua Transformada pelo poder dele Glória a Deus Deus quer mudar A história da igreja Deus quer mudar A história do seu mundo O Senhor tem vontade O desejo dele É mudar a história Dessa humanidade Por isso ele falou Que a salvação É chegada O reino É chegado Porque se o Senhor Não estivesse Nessa Não estivesse Vindo Nessa terra Eu não sei Se nós estaríamos Vivos Mas sabe Por que nós Estamos vivos Porque tem alguém Que greveia Tem alguém Que ama Tem alguém Que batata Por mim Por você Ele podia ter dito Mulher Se afasta De mim Eu sou judeu Mulher Eu não tenho Nada contigo Você é de outro povo Mulher Vocês não aceitam Para começar Vocês matam Crianças Vocês servem A M deuses E você se aproxima De mim Essa mulher Queridos Ela foi com tanto amor Pela filha Ela foi com tanto ímpeto Que isso Para ela Não foi empecilho Para se aproximar Do Senhor Sabendo que Ela tem que enfrentar Enfrentar Preconcito É um preconcito De ouvir É uma mulher Essa mulher É pior que um cão Essa mulher Deixa pra lá Ela foi enfrentar Por amor Aquela vida Preciosa Que é a sua filha E vocês acham Que o Senhor Não viu Dentro daquele coração Ele Salmo 139 Que sonda O ser humano Ele conhece Sabe O que é dentro Do coração Eu vou Eu vou dizer Uma coisa Pra você A pessoa Que está Do teu lado Pode ter Uma ideia De você A pessoa Que convive Com você Pode ter Até o parecer De você Num momento Que não é Muito agradável Mas ela não sabe O que Deus tem poder Pra fazer uma outra Glória E de quem Aplaudir 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 Jeremias Jeremias 17 19 O Senhor Sonda Examina Quem olha Diz Então São preconceituosos Não Desobedientes Porque no livro De Levítico O Senhor Mandou O povo de Israel Zelar Pelos estrangeiros Mandou Zelar Cuide Vou pegar Pra vocês Aqui O versículo Levítico 19 34 Diz Como Como natural Entre vós Como O natural Quer dizer Como um judeu Será Entre vós O estrangeiro Que peregrina Convosco A mão Eis Como a vós Mesmos Pois Estrangeiros Fostes Na terra Do Egito Eu sou O Senhor Vosso Deus Levítico 19 34 Então Era pro povo De Israel Cuidar Dos estrangeiros Era pro povo De Israel Suprir As necessidades Dos estrangeiros Esse amor Do Senhor Já é Proclamado Desde a Antiga A Ordem do Senhor Amarás Ao teu Deus Acima De todas As coisas E ao próximo Com a De Jesus Então queridos Se esse amor Divinal Ainda não está Presente em nós E no meio De nós Já estamos Em tempo Que o Senhor Está trabalhando Esse amor Porque o amor Verdadeiro Há de ser restaurado Na tua família O amor Verdadeiro Há de ser restaurado Em você Por você Mesmo O amor Do Senhor Há de ser restaurado Pelo próximo Que está com você Por toda Essa humanidade Então o que tem Que está trabalhando No meio de nós É o verdadeiro Amor Eu tenho O desejo De Deus Que eu ame vocês No amor de Cristo Jesus Que vocês me amem No amor de Cristo Jesus Queridos E nós amemos Essa humanidade No amor De Cristo Jesus Não é porque Estamos aqui Que nós somos Como eles Que agiam Com exclusividade Exclusão Não A igreja É um ambiente De inclusão Jesus diz Vinde a mim Todos vós Que estais cansados E oprimidos Que eu vos Aliviarei Amém Eu e você Precisamos ser Um lugar de amparo Um lugar de amor Um lugar de apoio Uma alavanca Um lugar de profético Um lugar de cura Um lugar de restauração E eu digo pra vocês Essa bênção Já está Nessa casa De alemão Vovada Novo e santo Do Senhor Jesus Aleluia Graças a Deus Ela teve que enfrentar O silêncio E tem pessoas Que não entendem O silêncio De Deus Tem pessoas Que não entendem Às vezes O silêncio Do pastor Não entendem O teu silêncio Muitas vezes Silêncio É sabedoria Porque não é No momento Falar O verdadeiro amor Não se expressa No momento Falar O verdadeiro amor Se expressa Nas atitudes Nas atitudes Se nós amamos Nós até lutamos Contra os nossos ímpetos Os nossos desejos Nossas vontades Porque esses discípulos Eles demonstraram A falta de profundo amor Pelas almas perdidas E o Senhor Jesus Veio buscar O que havia se perdido João 1 11 Diz Que ele veio buscar Aleluia O que se havia perdido Veio para os seus E os seus Não o receberam Perdão O que está em João 1 11 Aleluia Mas agora Efésios 2 13 14 Em Cristo Jesus Vós que antes Estavam longe Estavas longe Fostes aproximados Pelo sangue De Cristo Porque ele é a nossa paz Diga Jesus é minha paz Jesus é minha paz O qual ambos Fez um E tendo derrubado A parede Da separação Que estava no meio A inimizade Entre judeus E gentios Inimizades Entre nós E o nosso Senhor Inimizades Entre nós E os da nossa casa Inimizade Entre nós E os irmãos Inimizades Irmãos João 10 16 Ainda tenho Outras ovelhas Não Desse risco Então eles Entendiam Eles viam Um Senhor Jesus Que veio salvar Só o povo De Israel Só o povo De Israel E quando eles Viam o Senhor Deixando aquela mulher Se aproximar Se empatar É uma pecadora Ela não merece Ela não merece Olha quem é essa mulher Não deixa Chegar perto E o Senhor Jesus Deixou ela Se aproximar E ela Vem E eles Põem ela Para longe E o Senhor Ficou quietinho Queridos Queridos O silêncio O silêncio Do Senhor Não quer dizer Que ele Não está Trabalhando O silêncio Do Senhor Não quer dizer Que ele Não está Movendo O silêncio Não quer dizer Que o Senhor Não está Agindo Mas aquela mulher Se expôs Eu quando me converti Eu já sou Meia assim Eu já sou Meia assim O pessoal Do norte O pessoal Do norte Do país É Já é Diferente Né Eu acho O sulista Um povo Muito educado Muito mole Não que o nortista Não seja Mas na verdade A realidade Do povo do norte É totalmente Diferente Irmãos Eu quando Aceitei Jesus Eu falei Senhor Eu não tenho Como Não tinha como Eu não tinha como Eu voltar Para minha casa Espere de Deus Não tinha Eu sabia Que a minha família Estava enfadada A destruição E naquele dia Que eu ouvi A pregação Natal Para a bênção Para começar Eu fui de mini saio Foi entre o único Capatão Vermelho E soltou Quando eu apareci Na porta E que maravilha Você se deparar Com pessoas cheias Do Espírito Santo Diga Glória Uma diaconisa Me abraçou E falou Como você Ela podia ter me olhado De alto a baixo E falava É uma periguete Que está chamada Mas não foi assim Que ela me olhou Ela me olhou E era Jesus Me recebendo Na porta Ela me abraçou E naquela tarde Eu Se você quer saber Se eu me lembrei Da pregação Eu não me lembrei Da pregação Mas a única coisa Que eu ouvi uma pessoa Falar Ei você Que quer receber A Jesus Cristo Controle com o Senhor Ele satanou E tem a vida a ele Ele é tua força Daquilo que é bom Eu estava tão cansada Eu estava tão cansada Eu estava enferma Eu tinha um irmão Que estava na cocaína Eu tinha outro irmão Envolvido com coisas Só Deus sabe Da minha família Perdemos tudo Porque meu pai Foi na maçonaria Perdemos tudo Tudo Que vocês possam imaginar E ainda perdi meu pai No plano aquele golpe Do colo Nada Não sobrou nada de mim Eu não tinha Parecia que eu era um papel Não tinha emoções nenhuma E eu falei Quando eu falei Não Eu não quero Se tem alguém Que pode fazer alguma coisa Pela minha vida Se tem alguém Que pode fazer algo Pela minha família Porque a palavra veio E me trouxe esperança É por isso que Jesus Está nesse lugar Me trouxe esperança Eu quero Porque o que eu já provei Não resolveu nada Mas se tem alguém Que vai mudar a história Da minha vida Da minha família Esse homem Então pra ele eu sou Pra eu E eu fui Cheguei na minha casa Estou na igreja Sabe quantas vezes Eu ia no curto Vocês falam De manhã Na hora do almoço De tarde E de noite Sem me dar uma palavra Foi me ocultar A verdade Por isso eu digo Pra vocês Irmãos Que o Senhor Jesus Não é apenas O que alguns Apresentam pra vocês E pra mim É muito mais Porque diz ele Bensei os pensamentos Que tem de vós Gêmeas Pensamentos de paz E não de guerra Para vos dar o fim Que desejais E eu falei Pastor Que ambiente gostoso Que beijo esse lugar Ele falou assim Você gostou? Aham Quem é a fonte disso? Eu pensei comigo Pega um foi Meu irmão que falou Eu senti isso Na casa de Deus E eu queria ficar No templo Mas eu entendi Pela palavra Que não era só No templo Que eu queria Que era pra provar isso O Senhor queria isso Na minha casa Então a possibilidade Da paz Dentro do teu lar A possibilidade Do mover de Deus Dentro do teu coração Agora que eu tenho Eu não vou voltar Sozinha Você não é sozinho Você não é mais órfão Sabe por quê? Porque se você fosse órfão Nem vivo estaremos É porque tem uma mão Sobre a tua vida Tem alguém Cuidando de você Mesmo quando nós Não nos cuidamos Nós temos um Deus Que cuida da nossa alma Então você se expõe É roupa é barreira E essa mulher Não tem isso Em nada Eu vou É lutar Pela alma Da minha Pela cura Da minha filha Mesmo que me xinguem Mesmo que tentem Me deixar de lado Porque o teu problema Pode ser impossível Para você Mas para Deus Nada é impossível Mas é necessário Uma atitude Em direção ao Senhor E o tremão Quem é hoje O pregador Meu hoje Aleluia Minha família Hoje somos 25 pastores Deus te poder Não dava nada para nós Nada Nada Nos honravam Porque tínhamos dinheiro Mas daí sem dinheiro Como é que fica? Sem nada Aí você descobre Quem são verdadeiramente Os seus amigos Aí você descobre Verdadeiramente Quem te ama Irmãos Eu fui a lutar E o Senhor Está convidando você Vai a lutar Vai a batalha Tem vitória preparada Para você? Tem bênção preparada Para você? Você toma posse? Eu sei Que Deus tem medo Eu sei Eu sei que Deus Tem promessas Eu sei que Deus Quer fazer uma obra Gloriosa Eu sei que o Senhor Não tem só isso Aleluia Eu falo Pai Eu quero resplandecer Nessa terra Como o sol Gloriosa Eu não estou preocupado Se o Senhor vai me dar carro Casa própria Dinheiro que já tive Não estou preocupado com isso Porque quem está preocupado Com o dinheiro Por favor Quem está preocupado Com o que vai comer Tem que nascer de novo Irmão Nós temos É que dizer Lá pela nossa salvação Nós temos que dizer Lá é ser luz Porque tudo mais Jesus vai dar Não vai faltar nada Diga Não vai faltar nada Deus providenciará Aleluia Diga para o irmão Eu mesmo com máscara Deus cuida de você É Deus que cuida Eu falei Ai o diabo Se apresentou no portão do meu prédio Eu tenho testemunho Não vai eu Cheguei na igreja Não aparece lá o capítulo Eu cuidava de você Porque ele é meu A irmã que estava comigo Falei Que isso Eu pensei Eu cuidava de você Mas Você escolheu o outro Cuidava de mim Era um lixo Na minha vida Ele falou assim para mim É que agora Você foi para a mão Dele E com ele Eu não posso Peraí Presta atenção Você foi para a mão Dele E com ele Eu não posso Eu falei Sim Eu pensei comigo Eu penso comigo Eu estou nas mãos Daquele Que ninguém pode Eu estou nos cuidar De você Está nos cuidar Se é que você Verdadeiramente Está E recebeu a casta E decidiu Ser propriedade Lá no irmão do Senhor Ele Se responsabilizou De você Aí foi repreendido Aquilo Aquilo saiu E eu me afastei Fui para um apartamento Alegre Sabe por quê? Porque com sabedoria E inteligência Eu fiz a escolha certa E com sabedoria Irmãos do Senhor Eu não te dei um cérebro Só para ver a televisão Eu não te dei um cérebro Só para você Realizar Não O Senhor te deu um cérebro Para que você Seja A tua mente Ela seja Renovada A tua mente Seja iluminada A tua mente Seja ousada E a tua mente Seja elevada E venha alcançar As grandezas Do nosso medo O Senhor Não te deu um cérebro Irmãos Para ser usado Pelas trevas O Senhor Te deu um cérebro E se até hoje Em nome de Jesus A tua mente Não está funcionando Envolvendo a luz A partir de hoje Que o que eu quero É essa maldição Porque ele pode te usar Na medicina Na engenharia Na filosofia Na casa de Deus Na teologia No teu trabalho Nas tuas funções Dentro da tua casa Porque é para isso Que você foi feito Você foi feito Para as excelências De Deus Hoje na minha casa Tem A minha mãe É psicóloga Há 40 anos Estou me formando Em psicologia Minha outra irmã É musicoterapeuta O outro É formado Em administração Hospitalar Outro irmão É corretor de imóveis O outro Meu irmão Trabalha na televisão Rafa L É biomédica As minhas Outras duas filhas Uma trabalha No programa Na televisão A minha outra filha É formada A técnica de enfermagem E o pastor Vamos ajudar a igreja Você não tem ideia Essa mulher chegou Irmãos E falou Por favor Faz alguma coisa Pela minha filha O senhor falou Ficou quieto Primeiro não Segundo não Tem pessoas que No primeiro não Irmãos Já se afastam do céu Segundo não Insensível Né Zacarias 2.13 Aquietem-se todos Perante o senhor Porque ele se levantou De sua santa habitação Em favor de quem? Em favor do seu povo Em favor da igreja Em favor das almas Aquela mulher Precisava primeiro Aprender a respeitar O outro Porque ela chegou Clamando Dentro dos critérios Rituais Do povo dela E muitos de nós Tratamos o senhor Assim Senhor vem 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 curar Eu tô Tá ligado Tá ligado Eu vou conversar Chegou Clamando Gritando Não tinha respeito Era necessário Conhecer Porque muitas pessoas Chegam E eu já disse Uma vez Na igreja Que as experiências Era pra fortalecer A vivência Mas não É a vivência Que está Fortalecendo E sustentando A experiência Com Cristo Porque Se teve Uma experiência Da salvação Uma experiência Num milagre Se foi Tartado Pelo poder De Deus Era pra Jamais Deixar o senhor Porque testificou Que tem o Deus Testificou Por isso que tem Pessoas que Deus não cura Num dia É um processo Sabe por quê? Pra trabalhar A intimidade Trabalhar A conversão Da pessoa É gratativa Tem pessoas Que estavam Há 20 anos Nesse processo O câncer Quando eu tive câncer Foi um ano Estava contando Pro casal Tomando aquele Cotel Depois o Cotel Estava fazendo Mais efeito Foi um processo De recuperação De um ano Porque o senhor Estava trabalhando Ele Trabalhando O respeito Por ele Trabalhando A devoção Trabalhando Porque eu fui Uma mulher Que só O sangue De Jesus E só Que trincado De brigar Com o meu irmão Não era fraco Tinha quatro irmãos Também Não eram fracos Não eram fracos Não eram fracos Brigas E o senhor Falou Mulher Tem uma obra Em teu coração O senhor Tem uma obra Na tua vida Muito grande Aleluia Aleluia Segundo não Quando ele chegou Ele falou Para ela Não é lícito Não é bom Não fui enviado Senão As ovelhas Perdidas Da casa De Israel Só faltou Falar para ela Eu não vi Para você O senhor Por que ele fala Isso Ele fala Mas é um sensível A mulher chegou lá Pediu ajuda A leitura é feita De uma forma racional Né Chegou lá E pediu Puxa vida Podia ter sentido A mão Para aquela mulher E resolvido O problema dela Como se fosse Uma máquina De milagre Ele Não Peraí Não foi listo A minha primeira missão É com o povo de Israel Pregar a palavra E esse povo Vai ganhar almas Mas isso não aconteceu Porque na palavra Diz que ele veio Para os céus E os céus O rejeitaram Mas ele está dizendo Que havia ovelhas perdidas Quer dizer Não só de Israel Nós também Ele fala para ela E trabalha o segundo Não nessa mulher Para que Para que ela Se prostrasse Reconhecesse Que plantasse O orgulho Porque além disso Uma vida de troca E de barganha Que era aquele povo Maquinal Com sua agilidade Aquela mulher Precisava reconhecer Verdadeiramente Diante de quem Ela estava Não para a glória De Cristo Para que ele se Colocasse acima Daquela mulher Não Porque na verdade Ela estava Diante da palavra Que era Cristo Jesus Ela precisava Abrir o coração Para a palavra De Deus Ele chega e fala Não Não mulher E vocês acham Que ela desistiu Ela estava Determinada E quem alcança São pessoas Determinadas Do Senhor O Senhor Irmãos Precisa trabalhar Mudo no seu povo A determinação A firmeza De caráter E não pessoas Como onda Do mal Que hoje estão Aqui Hoje estão Lá Como Tiago Que não vão Alcançar nada E nesse processo De determinação E de busca Da face Do Senhor Você vai se aproximando Você vai conhecendo Você vai testificando Você vai experimentando Ao ponto de mãos De você não conseguir Mais se desmembrar Do Jesus Ao ponto De você ver O próprio Cristo Encarnado Pelo Espírito Teve Vivendo dentro De você Olham pra você E dizem Não é mais Aquela mulher Porque quando eu olho Pra mim Eu falo Jesus Obrigado Não é mais Aquela mulher É isso que o Senhor Quer Nesse processo Por isso que é necessário Certas coisas Aconteceram Nas nossas vidas Porque só assim Pra buscar Jesus Tô mentindo ou não É verdade Queridos Tem situações Que Deus permite Pra pessoas vir Pra pessoa buscar O Senhor não queria Ele não amava aquela mulher Não Ele amava aquela mulher Ele amava aquela alma Mas ele foi lá na terra E eu digo Há momentos que você vem Mas há momentos que Jesus vai na tua casa Ele vai de encontro a você Diga glória em Deus E aquela mulher vem Aquela mulher vem o segundo Não Ela viu Não interessa Tô determinada É tu É o Senhor Que pode resolver É só o Senhor Que pode resolver E de ti Eu não abro mão O Senhor Ele olhou pra aquela mulher Essa mulher Tá determinada Quantos de vocês São determinados Irmãos O Senhor fala O Senhor tá falando Eu posso Eu quero Eu quero fazer algo tremendo Eu sou real Eu sou acessível Mas a falta de fé A vergonha O orgulho A doença de coração Só destruindo o céu Essa mulher Que muitos outros Poderiam ter alcançado bênçãos Não fizeram o que essa mulher fez Essa mulher é um exemplo pra nós E quantos são exemplos pra nós E nós precisamos ser exemplos de fé e determinação E ela foi à luta Irmãos Se levante na presença de Deus E vá à luta Se desprenda Dessas coisas que te amaram Que te impedem de chegar a Deus Porque você vai ter o que o Senhor vai fazer na tua vida Ela foi Ela foi E ela recebeu um terceiro não Não é ilícito Dar aos cães Porque os judeus achavam que era Deus cães O que carbo Eu dou aos filhos Ela não queria saber Ela falou Não Eu vou te adorar Eu sou o Senhor Eu não vou abrir mão Porque eu vim buscar E eu não vou sair daqui Enquanto o Senhor me fizer palve Eu não vou sair daqui Irmãos Eu não vou sair daqui O Senhor tem maneiras de se revelar De te dar a direção De te dar a instrução De te dar uma revelação De te dar autoridade Capacitação Fui pra igreja Cheguei no culto de Quim Ah, fora isso não faltava culto Só pode fazer 22 anos de conversão Que é difícil faltar culto Peraí que aqui não tem muitas regiões Porque eu vivia nas regiões Da Deus do Amor E nos montes Irmãos Porque eu tive acesso a esse Cristo Esse Cristo é maravilhoso Cheguei, irmãos Fui no culto de quinta-feira E eu pensei Senhor, por que isso acontece na minha vida? Por que tal coisa acontece na minha casa? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu já entreguei minha vida a Jesus Já desci as águas Eu sou extremista Ofertante Procuro estar na obra O que está acontecendo? Vem uma palavra de revelação do altar Palavras liberadas Sobre a tua casa Palavras de maldição Deus mostrando Que Ele está no controle E sabe coisas que eu não sei Eu sei o quê? Palavras sobre a minha família? Como assim? E eu no culto? Para muitas palavras ando Pais liberam sobre os filhos Avós liberam Pessoas liberam A E vai casar? Vai ser infeliz A E não vai dar nada A E é pobre A E faça isso Para você ver Palavras, irmãos Palavras de maldição E fui iluminada Cristo quer iluminar tua mente Nesta noite E meu Deus Sem palavras Por isso a minha vida muda Por isso a minha vida amarrada Por isso a minha família E especificamente uma pessoa É meu irmão Eu falei assim Eu amo tanto meu irmão Eu quero a libertação Meu irmão Eu quero a libertação Da minha casa Da minha família O que tiver que fazer Jesus Eu vou fazer Se a jejum É monte Se for necessário Por favor Me dê a direção estratégia O Senhor quer quietar você Para revelar você O que você precisa fazer Para que essa solução Venha para tua família Para tua casa Para tua vida Para tuas finanças Irmão Abre meus olhos E Cristo E fui para minha casa Até agora Entendi São palavras de maldição E tem que ser quebradas Que mil sem uma Meu pai morreu Meu pai morreu Que ele vai quebrar isso O Senhor falou Primeiro Pedro Eu vos fiz Povo santo Adquirido Sacerdote santo Nação eleita Eu te dou autoridade Você tem autoridade No meu nome Você entende Fica com os próximos capítulos O que aconteceu Que eu tenho que entregar Irmão Sou para minha casa Eu falei agora Jesus O Senhor é real O Senhor é real Cheguei na minha casa Eu sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que quebrar Essas palavras malditas Que foram liberadas Toma autoridade Vai para tua casa Hoje Quebra as palavras malditas Sobre teu casamento Sobre tua família Sobre os seus Sobre todas as áreas Da tua vida Fala Senhor Eu peço perdão Por essas palavras Que foram liberadas Aqui você talvez Liberou palavras Sobre você mesmo Você liberou palavras Sobre a sua família Eu digo Jesus está trazendo Resposta para você Nessa noite Quebra essas palavras Em nome de Jesus E a partir de hoje Começa a liberar Palavra de bênção Porque o Senhor Falou o que Para essa mulher Então disse Jesus Ó mulher Grande é a tua fé Faça-se contigo Como que A palavra dele foi liberada E desde aquele momento Sua filha ficou sã A sua filha ficou curada Jesus vai lá tocar ela Não Jesus mandou o discípulo Para lá tocar na menina Não Jesus mandou na cavalaria Para libertar a menina Não A palavra do Senhor A palavra do Senhor Liberou aquela menina A palavra do Senhor Curou aquela menina A palavra do Senhor Mudou a história Naquela sabida E hoje Deus está dizendo Pela palavra do rei O Senhor Há te muda a espada Da tua casa Da tua família Dos teus filhos E do teu lar Dos teus negócios Em nome de Jesus Você crê Amém Coloca-se de pé Então Quero que você feche os olhos Vamos quebrar essas palavras Vamos quebrar essas palavras Em nome de Jesus Como é que eu quero falar Pastora Primeiro Você já entregou A tua vida a Jesus Levanta a mão Entregou a vida a Jesus Cristo Sua vida está na mão do Senhor Tem gente que não está Para levantar Entregou a vida a Jesus Não entregou ainda A vida a Jesus Entregou? Não entregou? Não seja lá Aí põe lá atrás Rafael me entregou a vida a Jesus Me entregou a Ana Álvia Quer entregar a vida a Jesus Tem pessoas que talvez Se afastaram do evangelho Tem pessoas que não tem certeza ainda Eu vou orar com você Pode ser? Vamos orar? Vamos Jesus Quer fazer morar com Jesus Quer mudar de sua vida Alguém Alguém quer essa oração De reconciliação Levanta a mão Eu quero Eu estou me acertando Com o Senhor Jesus Eu vou levar Jesus Para a minha casa Amém? Aleluia Então põe a mão no teu coraçãozinho Põe a mão no seu coração Quero todos Põe a mãozinha Feche os seus olhos E diga Senhor Jesus Senhor Jesus Neste momento Neste momento Eu reconheço Eu reconheço Que o Senhor É o único E Senhor Da minha vida Neste momento Eu te peço perdão Pelos meus pecados Lava meu nome Escreve meu nome No livro da vida Lava-me Com teu sangue E eu confesso Que Jesus Cristo Vem em carne Para desfazer Todas as obras Do mal Eu te peço perdão Por todas as palavras Que eu liberei Sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre minhas finanças Sobre o casamento Sobre o ministério Sobre meus familiares E neste momento Eu peço agora Autoridade No nome de Jesus E eu declaro Quebrada Essas palavras Porque eu não sou Eu sou um lixo Eu sou uma bênção Eu sou propriedade Do Senhor Se até agora A minha vida está assim Muda a minha vida Muda a minha história Faz de mim Um vaso de honra Um vaso de honra Na tua presença Também agora Eu te peço perdão Por todas as palavras Liberadas Na minha casa Pelos meus familiares Antepassados Vamos ter misericórdia Quebra Senhor Nos liberta Senhor Arroca A força Desse mal Na minha família Faz da minha família Um lugar santo Senhor Por favor Seja quebrado agora E que a partir de hoje Palavras de bênçãos Sejam liberadas Na minha família Libera a palavra de bênção Para a tua família Diga A minha família É uma bênção Minha marinha É uma bênção Meu pai é uma bênção Minha velha É uma bênção Meu lar é uma bênção Em nome do Senhor Jesus Peça perdão Senhor Senhor Perdoa Meu pai Perdoa E me dê Perdão Estou liberando Perdão Agora Por todas as feridas Todas as palavras Que foram ditas Na minha casa Sobre a minha vida Eu te peço Perdão Senhor Quantas pessoas Machuquei Quantas pessoas Foram machucadas Na minha casa Senhor Em nome de Jesus Por favor Senhor Repete comigo Senhor Eu entrego tudo Nas suas mãos Poderosas E eu quero Liberar a palavra De vitória Sobre esta casa Eu hei de ser Um ramo frutífero Na tua presença Em nome de Jesus Eu quero que você Agora estenda a mão Para o teu irmão Que está do teu lado E libere Palavra de bênção Vai Libera Você é uma bênção Você é uma bênção Em nome de Jesus Para a mãe Você é uma bênção Para você Uma bênção Mano Você é uma bênção Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Deus está quebrando muralhas Eu estou vendo O céu está quebrando correntes Eu estou vendo O céu está quebrando Irmãos Eu vejo o Senhor Acorrentando Ao pôr maré de demônios Que o Senhor está Entrando no lugar Eu vejo luz Entrando Onde havia trevas Chega de trevas Chega de trevas Jesus está chamando Para a luz Aleluia 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 O céu está alimentando O céu O céu está visitando Sua casa O céu está visitando Queridos Aleluia Oh glória 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 Que alegria Para mim Vem meu irmão Que alegria Para mim Vem minha família Que alegria Vem para mim Irmãos Oh Deus Como eles são preciosos Aleluia Diga Eu sou uma bênção Eu sou uma bênção O meu lar é uma bênção O meu lar é uma bênção Minha família é uma bênção Minha família é uma bênção E eu vou lutar por isso Vou lutar por isso Como essa mulher lutou Como essa mulher lutou Amém? Amém Em nome de Jesus Você pode aplaudir a Gris Obrigada Obrigada Senhor Obrigada Senhor Obrigada Senhor Obrigada Senhor Glória a Deus Obrigada Senhor Aleluia Glória a Deus Sempre se fecha os olhos Tem alguém aqui Que Deus está fazendo Uma cura interior Muito grande Glória a Deus Fecha os olhos Uma cura interior Muito grande Que Deus está fazendo Na tua vida Nesse mundo Glória a Deus É muito grande Muito grande Muito grande E que a salva Continua na tua vida Amém queridos É muito grande Ó glórias ao nome Santo do Senhor Jesus Pai É muito grande O que você está fazendo Nesse lugar É maravilhoso Amém Mas que algo saia De sobre ti Em peso E nada Sobre a tua vida Glória a glória Aleluia Receba isso É pra você Amém Receba Glória a glória Graças ao bom Deus Aleluia Nunca mais Nunca mais Permita que isso aconteça Com a tua vida E com o Senhor Amém Aleluia Você é um amigo Você é especial Amém Mais uma vez Alguém quer entregar Seu lar e sua casa Por Jesus Sua vida Fecha as mãos Levanta a sua mão Estou reconhecendo Se você nunca fez isso Vai ver E se não derrubar Me impedir de morrer Glória a glória a glória a glória a glória a glória Graças a Deus Graças a Deus Eu sei que o milagre já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Olha 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 Eu até quando Nas minhas falhas humanas Fico brava Eu chamo meu marido de príncipe Minha filha de presença Porque eu aprendi na cultura judaica Porque quando você profece palavras de maldição Para você e para o próximo Você está remorrendo diante de Deus Esse espírito da pessoa Então nem isso podemos fazer Nem isso Porque é um zelo de Deus Para a sua crença Amém Então quando você disse Que você é uma bênção Você está Dizendo Que a essência do Senhor Está dentro de você Amém E dentro da tua casa Glória a glória a glória a glória Vocês são uma bênção Amém Deus abençoe os principais Glória a Deus Abrava o Senhor Receba Receba o Senhor Glória a Deus, aleluia Você foi muito abençoada Diga, recebo o Senhor Com tua palavra Que venha fazer Com a vida O meu coração Amém Eu quero dar os avisos Quinta-feira estaremos aqui Num grandioso culto Quinta-feira da vitória Culto abençoadíssimo Culto a um Deus que tem operado Grandemente Eu quero dizer ao CDL O conselho Diretor local que após o culto Nós vamos ter uma conversa Uma reunião Rapidamente Com o conselho da igreja Isso na quinta-feira após o culto E na sexta-feira Nós estamos aqui Em uma hora de simeador Irmão Uma hora de simeatura Que nós vamos levar Para a eternidade Você não imagina Eu compreendei em novembro Trinta anos De conversão Irmão Nós fizemos Eu tinha mais ou menos Três para quatro anos Em noventa e quatro Noventa e três para noventa e quatro Converti em novembro Nós fizemos Uma hora de simeadura Durante o ano todo E aquele pastor Dizendo assim Creia no que eu estou dizendo O que você vai semear Nesta alguma hora É que você vai levar Para a eternidade Vai se estender Para a tua vida Irmão Para a honra e glória Do Senhor Estou aqui Muitas coisas Se estenderam E eu lembro Porque o Espírito Santo Ele vai nos lembrar E Ele me faz lembrar Tudo que eu coloquei Na presença do Senhor Irmãos E hoje estou aqui Pelas semeadoras Aquilo que nós semeamos No Senhor Estaremos aqui Sexta-feira Das vinte horas Às vinte e uma hora Estamos numa campanha De sete erros É o terceiro Esse É Águas que saem Amém Irmãos Então Deus é um Deus De desafio Glória a Deus Como que você sabe Que Deus é um Deus De desafio Veja a palavra de Deus Na emalaquia 3 Fazer prova de mim Faça prova de Deus Então Olhando assim Na campanha De azar Que saem Eu quero contar Um testemunho Que aconteceu comigo Lá na primeira igreja Eu não podia Firmar meus pés Estava com pé Aí fui lá Na doutora Fabiana Em dobro E de repente Ela falou José Pode ser um esporão Um Não É um esporão mesmo Pode ser um esporão Embaixo Ou Osteoporose Porque tem um esporão Que dói Isso não afirma O pé E vá fazer um exame Com raio X Irmãos Chegamos A dor Vamos fazer O seguinte Vamos pegar Um recipiente Com água Uma garminha Como essa E vamos apresentar Deus A água É um alimento Que Deus usou Muitos milagres Aconteceu Esse elemento Chamado água Você não imagina O poder Que é Manifestado Por Deus Então Ela pegou E falou Vamos Vamos levar Para a tarde Da bênção E lá Nós vamos Ajeito E todo dia Sete dias Após A noite Você tomar o banho Nós vamos Lavar seus pés Irmão Para Não Revolução Nunca mais Olha Tirei o raio Tirei o raio X Lequei Não Constou Nada Para a honra E glória Do Senhor Por isso Nós estamos Nessa campanha Águas Que sala Isso É para Aqueles que Creem Os sinais Seguem Aqueles que Creem Se você Creu Você vai Ver a glória De Deus Tem que Creio Amém Estamos aqui Sexta-feira Venha Vem conosco Venha Você Quer participar Vem conosco E Deus Vai abençoar Grandemente Amém E sábado Eu quero dizer A você Que tem Cargo Na igreja Cargo Estamos aqui Dentro de uma reunião Às 19 horas Amém Precisamos Fazer essa reunião Com todos Que tem Cargo Na igreja Vai ser uma Benção A igreja Após A pandemia Ela está sendo Reconstruída Amém Porque a pandemia É Deixou o povo Muito Ficou o povo De Deus Muito Apoado Com medo Muitos ficaram Acomodados Muitos ficaram Na área De conforto E a pandemia Para o mundo Lá fora Foi justiça De Deus Não é Você pode ver São milhões De pessoas Que foram Sem padres Em toda a terra O anjo Da morte Estamos Faticando Então foi Uma justiça De Deus Para a terra Agora Para nós Que somos Evangelho Isso foi Uma disciplina Uma educação Foi o ensinamento De Deus Deus nos ensinando Como cuidar Da vida A vida É tão preciosa Meu Deus E nós Somos assim Tão Despercebidos Na área Da vida Por isso Que Deus Ele 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 Não vou pregar Só quero Só quero dizer A você A Bíblia Você viu A Bíblia Da pastora É sinal Que ela usa Está vendo Diga agora A Deus Está vendo Então Irmãos Eu quero aproveitar A ocasião Aqui Já Dizendo que Quando nós Abrimos a palavra De Deus Olha O que nós somos Até aí Pela promessa Só que muitas vezes Nós fechamos E esquecemos Que existe Princípio Agora Eu quero dizer A você O que é Promessa De princípio Promessas São tudo aquilo Que eu posso Possuir Em Deus E nós somos Atraídos Pela promessa E o que é Princípio O princípio São os meios Que nos proporciona Como receber A taxa De promessa E é Bíblico Está lá Na palavra De Deus Se você Abrir Isaia 1 19 O que está Escrito Se quiseres Obedeceres Comereis O melhor Dessa terra Qual é A promessa Que nós somos Até aí Vamos comer O melhor Dessa terra É bíblico E agora Qual é o princípio Se quiseres Obedeceres O salmo mais conhecido É o salmo 23 Do povo evangélico O senhor É meu pastor Nada me faltará Qual é a promessa O senhor É meu pastor Nada Vai me faltar Agora Qual é o princípio Se eu quiser Deus Como meu pastor Eu tenho que ter Atitude de ovelha Qual é a atitude De ovelha Obedecer Muitas vezes Nós queremos Ter direito Das coisas De Deus Para a nossa vida Mas não obedecemos Obedecer Para ter direito Olha outro versículo Está em Lucas 6 38 Diz assim Dar-se Vos a dado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Qual é a promessa As quatro medidas A boa medida A boa medida É recalcada Sacudida A transbordante E qual é O princípio Da 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 Servos a dado Por isso Digo a vocês Deus nos deu Uma vida Abençoada Está aqui O manual Da vida A instrução Está aqui Eu estava dizendo Esse dia Para a igreja Fui ver na internet São escritos Por minuto Três mil livros Em todo O mundo Em toda a terra Três mil livros Escritos Mas agora Me diga Qual é Qual é o livro Que Que o autor Está presente Nesse aqui É o único livro Que o autor Está presente Ah Quando nós examinamos A palavra de Deus Nós chegamos a chorar Porque o Espírito De Deus Está aqui Falando conosco É o manual Da vida Irmão Deus deixou O livro Por isso Eu digo a você Você tem uma vida Tão abençoada Amém Isso aqui É o livro Do Senhor Para a nossa vida Por isso Você pode ser Ataído Pela promessa Mas não esqueça Dos princípios De Deus Não esqueça Porque O que vai Valer Em sua vida Hoje É o princípio De Deus Guardando Escrevendo Na tabula Jamais Jamais Você pode ver Você tem gratidão Você tem gratidão Amém Então Deus É um por você Porque é a verdadeira gratidão Amém Quando você Vem à casa do Senhor Não esqueça De trazer uma semente Amém Trazer uma semente Amém Porque Nós Se tornamos Uma semente Você pode ver A semente Nasceu Ela cresceu E ela tem que Protivicar Então na tua vida Financeira Na tua vida Agora estamos falando De vida financeira Amém Jesus um dia Se colocou de fronte O gasofiláceo Ali ele observava Né A conduta do povo Seu coração Estava mesmo Voltado Pro próprio Deus Porque ele diz Onde estiver o teu tesouro Ali estará o teu coração O que ele quer dizer Se o nosso tesouro É o mundo Nosso coração Estará Nas coisas Material Quantos materialistas Que hoje Não querem saber De Deus O coração materialista Esquece os princípios De Deus E o final Não é agora O presente É o final da vida Que Deus vai ter Vai ter que Passar conta Então Irmão está aqui Se o teu tesouro É o mundo O teu coração Estará nas coisas Materialistas Agora se o teu tesouro É o reino de Deus É o próprio Deus O teu coração Está motivado A devolver O que é do Senhor A contribuir A ofertar Ao Senhor Sabe que a casa De Deus Precisa de manutenção Amém E não é Pela manutenção Não Não Eu vou Eu posso dizer A você Vamos dar uma Oferta Está precisando De uma porta Mas não é Pela necessidade Nós colocamos A porta Depois Amém Não vai colocar Mais Não Não é por isso É pelos princípios De Deus Tudo Que você semeia Você vai perder Vê Lá Diz lá Em 1 Coríntios 9 e 6 Diz Se você semear pouco Vai colher Por isso Que a palavra De Deus Diz No pouco O próprio Jesus Ordetou No pouco Te colocarei No Amém Tudo aqui Irmão Tenha um coração Com Deus Se você está Eu peço Isso Para a nossa igreja Nós estamos Dentro de uma igreja Com propósito Uma igreja Em amor Se você ama Realmente Deus vai amar A obra dele Na terra Ou o reino dele Vai ser comprometido Com o reino de Deus Agora se você Olha Eu digo Eu digo isso Eu digo isso Não com vergonha Não tenha vergonha De dizer Não Quando você fala De eternidade Em todo sentido Da vida Por isso eu digo Olha Eu digo Eu peço Encarecidamente No poder Do nome de Jesus Tenha um coração Em Deus Não Não um coração No mundo Um coração materialista Um coração Em Deus De louco Para o Senhor Não toque É santo Talvez amanhã Você em vez De levar Uma cesta básica Para casa Você vai levar Uma cesta De remédio Tem gente Que tem Uma coleção De remédio Em casa Porque está faltando Com os princípios De Deus Sabe Não baixa Sua cabeça Sabe Não baixa Sua cabeça Agora é o momento De se enfrentar A realidade Dada Deus O que é de Deus Dá É a Deus O que é de Deus Dá É a César O que é de César César O que é Imposto territorial O cartão De crédito O talão Da luta Para ver Tem muitos Que dá A César Em dia Não a César Tem muitos Que dão A César Em dia Mas César É ruim A César A César Não a César Em dia O máximo 45 dias E te dão 15 dias Vão lá E quatro César É ruim E essas Mesmas São capazes De atrasar O que é de Deus Dá É a Deus O que é de Deus É dízimo Seu pé Deus fala Mil trezentos Não Mil duzentos e cinquenta Vezes Em dinheiro Na palavra Só Parábola Deus fala Em dezesseis Parábolas Jesus fala Irmão Isso aqui não é história Do pastor Para a igreja O que Deus quer Que vocês sejam Abençoados Irmão Quem abençoa É Deus E o Osório De Deus Tá sobre o céu E a terra Amém Por isso Traga uma semente De gratidão Amém E vem O que é de Deus O que é de Deus Pode vir Irmãos Seja próximo Para a igreja De Deus 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 Seja próximo Para a igreja Para a igreja De Deus Seja próximo Para a igreja Para a glória de Deus Amém, irmãos? A vontade de Deus, irmão É prosperar o povo Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do ouro e da prata, Deus Quem precisa somos nós Amém? A única coisa que Deus quer Veja, Deus torna o nome no capítulo 8 Ele só quer ver a intenção do nosso coração Amém? Por isso eu digo para vocês Isso aqui é um cerimonial Porque o povo de Deus não pode ter vergonha, não Esse cerimonial, dinheiro É que mais abrange Toda a área da vida Na vida espiritual você precisa De dinheiro Na vida material, na vida sentimental Em toda a área você precisa Agora, quem é o dono da vida? É Deus Muitas vezes nós queremos Queremos A água O copo da água Mas não queremos A fonte que é Deus Queira a fonte Amém? Amém Deus vai te dar a semente Glória a Deus Não toma semente Traga a semente Tem luz comendo toda a semente Amém E não tem o que plantar O agricultor ele separa a semente As melhores para plantar Que a próxima colher Será a melhor colher Essa é a nossa vida Papai É tão sério Meu Deus Que eu não me envergonho De ti Eu não me envergonho Da tua obra Meu Deus Porque Um dia Meu Deus Só o Senhor conhece Meu coração Um dia Tive que ser convertido O dízimo e oferta É uma conversão Meu Deus E o Senhor Quero que nós Se volte Para a conversão A conversão É se voltar Para ti E precisamos Se converter Todos os dias Meu Deus Não é só naquele dia Que aceitamos Jesus Não é Meu Deus A conversão É todos os dias Porque um dia Nós vamos levar Tudo isso De bom Dentro dessa conversão Para a eternidade Por isso Senhor Não queremos ser negligente Meu Deus Com a tua obra Porque Se a tua obra É o reino O reino É o Senhor Eu não quero Ser Meu Deus Ser negligente Meu Deus Nessa vida material Que essa vida Meu Deus Seja abençoada Por ti Aqui está Meu Deus O dízimo Meu Deus Dos teus filhos Que são criados Abençoa esse desenho Abençoa esse ofertante Que é Para a tua Unica obra É para a manutenção Da tua casa Meu Deus E através Meu Deus Dessa semeadura O Senhor Abre o céu Meu Deus Para a vida Dos ofertantes Dos desenhos Em nome de Jesus Amém É uma área Meu Deus Uma área Tão séria Tão séria Frequentemente Amém Eu quero Muito agradecer Você Que esteve conosco Aí E também você Que ainda vai assistir Tem muitos Estão na igreja Agora Muitos assistem Depois Foi uma mensagem Maravilhosa Essa noite Você foi muito Abenço Por Deus Tenha uma noite Reparadora Uma noite Reposante Que você Possa Descansar A sua mente O seu físico Que você Seja preparado Amanhã de manhã Para o trabalho Amém Que Deus Renove A cada manhã A sua vida Que Deus Abençoe De novo Glória Glória Glória